Araclê, com chai deus do mamãe, Araclê, com chai judíma, Leste canais, Senhor Jesus, Mojo vindou. O chão está com o chão de chão, irmãos. Araclê, com chai, com chai deus do mamãe, Araclê, com chai deus do mamãe, Leste canais, Senhor Jesus, Mojo vindou. O chão está indo a deixar presa e me patra da final. Jesus, tu, san pa-shamã, Caná-me rová. Jesus, tu, san pa-shamã, Caná-me rová. Jesus, tu, san pa-shamã, Caná-me rová. Jesus, tu, san pa-shamã, Amém. Jesus, tu, san pa-shamã, Cã-me rová. Amém. Se oíes. Olho e morrer. Esos buscan para chamar. Caná me roubar. Esos buscan para chamar. Caná me roubar. Esos buscan para chamar. Caná me roubar. Se me quer ver o santo todo E Jesus, canta-me, canta-me, canta-me E Jesus, canta-me, canta-me E Jesus, canta-me, canta-me, canta-me E Jesus, canta-me, canta-me